Mais um pouquinho neste bloco do programa, porque hoje vamos fazer quatro blocos, porque vai ter música no final, e o assunto agora também é esse, é a música, né? Aí no caso, o canto gregoriano. Nós conversamos com o André Gabi e com o Paulo Lima. O André é regente da Escola Gregoriana, um grupo de canto gregoriano, e o Paulo integra esse grupo, é um dos integrantes. É um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará, que vai se apresentar agora, esta semana. E a gente vai bater um papo sobre isso, como foi formado esse grupo, o que vocês fazem exatamente, que trabalham esse de extensão, né, André? Obrigada por terem vindo, viu? Quando a gente ouve canto gregoriano, a gente fica pensando assim, canto gregoriano no século XXI, né? Fazer essa telinha. Mas é tão lindo, né, o canto gregoriano? O caso é que a pesquisa sobre o canto gregoriano é muito recente, ela é da década de 70. E é essa pesquisa que vai remontar a origem, realmente, do canto gregoriano. Porque o canto gregoriano, ele vai ter um movimento que vai sendo, digamos assim, contaminando a origem. Ele vai virando, se tornando outras coisas ao longo dos séculos. Então tem esse debate, essa pesquisa de resgatar esse canto inicial. E por que em Belém o canto gregoriano? Porque Belém teve um movimento grande de canto gregoriano, lá no mosteiro, no convento dos mercedários, né? Onde hoje funciona a alfândega. Vocês sabem, né? Lá naquela praça. E nós vamos nos apresentar exatamente lá na Igreja das Messeis, onde o canto gregoriano era cantado em Belém no século XVII. Agora assim, quando a gente fala do canto gregoriano, pra quem só tem uma ideia do que é e tal, e você agora falou um pouquinho sobre ele, é a origem do canto gregoriano exatamente qual é e de quando é. Ele é um canto muito antigo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa história, pra gente entender melhor quando você fala da pesquisa. Quer dizer, a pesquisa sobre o canto gregoriano é que vem se intensificando agora, ultimamente, é isso? Isso. A pesquisa sobre o canto gregoriano começa no fim do século XIX, com o renascimento do mosteiro de Solés, um mosteiro que fica na França. Eles passaram a pesquisar várias áreas paleográficas, ou seja, onde tinha manuscrito. Porque assim, a história da música, ela é muito rica. Hoje a gente tem um formato de partitura que foi resultado do nascimento de várias expressões de escrita musical em vários pontos da Europa. E nesse período é que tava tendo essa riqueza de vários pontos da Europa registrarem música de uma maneira diferente. Então, o canto gregoriano, ele vai nascer no século VIII, certo? E vai começar a ser passado de maneira oral, tradição oral. Vai começar a ser registrado no século X, quando vão começar a surgir os primeiros manuscritos. E de onde ele vem esse canto gregoriano? Ele vai vir da fusão de várias expressões de canto cristão da época, certo? E esses cantos começam a nascer já com o cristianismo, né? A partir do II, do III século, vai se misturar com os salmos hebraicos, com expressões orientais de Bizâncio, com expressões também da Europa, como na Galha, como na Espanha, em Portugal. Então, o canto gregoriano, ele é um mix, ele é uma mistura, ele é um canto cosmopolita, chamaria assim, né? Que mistura várias linguagens, né? Do canto, vários tipos de... Inclusive de origem oriental, né? A gente acha assim, né? Porque a música ocidental, a gente tem esse termo cunhado... E a gente tem uma ideia de que é a música da Europa ocidental, né? É, a gente tem esse termo cunhado de música ocidental, que é a música europeia, né? Que é essa música que teve uma evolução, eu não gosto de usar essa palavra evolução. Porque esse canto é tão rico como a expressão musical do século XIX e a expressão agora do século XXI, né? Então, o que acontece? É que esse canto, ele vai ter uma origem técnica, musical, digamos, a parte harmônica, no Oriente, em Bizâncio. Quando o Alexandre vai e invade, né? E volta aí, implementa a cultura helênica. Então, toda a origem desse tipo de melodia é oriental que veio para a Europa, né? Então, essa ideia, assim, a gente precisa começar a fugir um pouco do senso comum, né? Um outro senso comum muito propagado, que eu tenho a minha função como crítico, né? Da universidade, é entrar nesse debate também, é de que o período medieval é um período somente de trevas, né? Então, é uma ideia, é um senso comum muito propagado. A universidade nasceu no período medieval, né? E hoje a universidade se une de novo a esse tipo de canto. Também, no período medieval também, tiveram muitas pesquisas científicas acontecendo, inclusive, por monges. Vocês sabem da genética que aconteceu, né? Da lei da genética? Das ervilhas. Isso. Eu esqueci agora. Ai, é do Mendel, exatamente. Ele era um monge também. Então, o próprio canto gregoriano, a maneira de escrever aquilo é de uma riqueza que hoje os pesquisadores cientistas estão tentando entender o que acontece ali. Agora, André, voltando um pouquinho, vindo para cá de novo, vamos entender um pouco essa escola gregoriana e esse projeto de extensão que você está à frente na UFPA. Como é que ele surgiu e como é que é a história dele? Bem, ele surgiu do meu retorno do mestrado, né? Eu fiz mestrado na Itália, em canto gregoriano, com um professor que esteve em Belém em 2005. Ele trouxe o grupo dele, cantora gregoriana, e ele sempre me recomendava lá. André, não faça... Primeiro, música tem que ser praticada. Depois você vai falar sobre essa música que você está praticando. Então, eu consegui a ideia dele, montei um grupo, né? Que ele lutou durante esse ano, né? Não tem muita visibilidade, o canto gregoriano, apesar de ter muitas pessoas que gostam muito de gregoriano. A gente sabe tanto que estava lotado esse recital 2005 desse grupo, né? Mas aí a gente foi encontrando pessoas interessadas, formado por profissionais e também por diletantes. No caso do Paulo, por exemplo, qual é o caso dele? Você integra o grupo? Como é que é a sua relação com o grupo? Você pesquisa também, professor, para a gente entender um pouquinho a sua história. Eu sou um dos integrantes do grupo. Eu ajudo na execução do canto. Mas eu não sou músico profissional. Sou estudante de direito. E por amor à música, eu me uni ao grupo. Claro que existem outras histórias também que se associam. Por exemplo, a Missa Pridentina, da qual eu faço parte. Então, isso me levou, naturalmente, a conhecer o canto gregoriano. Mas onde é que é realizada essa missa? A Missa Pridentina é todo domingo, 11 horas da manhã, na Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Que aí vocês lá têm um grupo de canto gregoriano. que nós fizemos uma parceria com a Televave. E aí fundiu uma coisa ou outra. O nome do grupo é... É, o nosso grupo é a Televave. Eles têm um outro grupo da Missa Pridentina. Mas o teu grupo que você coordena é o a Televave. O que é a Televave, né? Já ia perguntar. Todo mundo já sabe. Eu vou ser molhado o bico, né? Então, a Televave, por quê? Porque o primeiro canto, eu posso até mostrar aqui. O primeiro canto do ano litúrgico, da primeira missa, chama a Televave. Que é esse canto aqui. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Você pode mostrar na câmera. E a partitura gregoriana, porque é uma coisa que parece ser de outro mundo, né? Até para os músicos. Os próprios músicos acham uma coisa muito diferente. Então, a Televave é o primeiro canto. Essa é a partitura, então. Essa é uma partitura gregoriana que tem vários elementos, né? Então, essa partitura que a gente vai e pratica nela e extrai o canto, que é um canto em latim. Canto gregoriana é um canto em latim. Por quê? Porque o canto gregoriano, ele é o som da palavra, que a gente chama. Ou seja, é a tentativa retórica de expressividade maior. Então, a retórica desse texto, que vai dar um significado diferente de somente eu falar o texto. Eu cantar, eu dou um som diferente para esse texto. A apresentação de vocês vai ser no sábado, na Igreja das Mercês. A que horas? Às 18 horas, na Igreja das Mercês. Fica já o convite, né? Essa apresentação está dentro do Enarte. Vou pedir um espaço para falar do Enarte, porque o Enarte completa 40 anos. E o Enarte é esse espaço para a gente mostrar música diferente, né? Nós conversamos aqui bastante sobre o Enarte, semana passada, foi semana no finalzinho, na sexta-feira, porque falamos dos 50 anos da Escola de Música da Universidade Federal do Pará, que é a realizadora, a promotora do Enarte, que é esse encontro de arte de Belém, que acontece há 40 anos, ininterruptamente. E falamos bastante sobre isso aqui. Então, vocês vão se apresentar dentro desse encontro, desse evento. Dentro desse encontro. Diga. Que, pois é, como eu dizia, ele tem esse espaço para vários tipos de expressão musical que, geralmente, a gente não tem contato, né? E no Enarte, vocês têm essa possibilidade. A gente tem a estreia também do grupo em grandes eventos, né? Então, o grupo vai estrear no evento. Exatamente. A partir daí, grandes propostas, grandes ambições também. Tem pergunta no espectador, Júcia, para a gente concluir? Alguma pergunta tua? Uma pergunta minha. O canto gregoriano já sofreu um pouco de influência da ópera, né? E aí eu queria saber se ainda tem alguma influência, se ainda tem algum estudo que leve para... É, como eu dizia, a partir da Renascença, o canto gregoriano vai ser usado por todos os outros estilos que vão acontecer. Ele vai servir de base, né? Na música polifônica vai servir de base. Na ópera, por quê? Porque vão começar a usar os textos gregorianos, os textos dos cantos, para fazer música, mas música também com a melodia da ópera. Então, ele foi perdendo o que ele tinha inicialmente, né? Então, ele sofre sim essa influência. Quer dizer, a ópera vai beber também desses textos. Aí você vai ter vários cantos famosos, né? Como, por exemplo, o de Natal, que nós vamos... A Desta Fidelis. Vocês vão fazer aqui para a gente, no próximo bloco, qual deles? Nós vamos fazer uma Televave, para poder mostrar a música que batiza o húmero. Gente, eu vou fazer esse intervalo, eu fiz esse bloco mais curtinho para dar mais tempo para vocês mostrarem o trabalho de vocês aqui para nós no próximo bloco, mas eu agradeço muitíssimo por terem vindo, parabéns pela criação do grupo, viu? Bom espetáculo. Então, sábado, às 18 horas, na Igreja das Mercês, a apresentação desse grupo de canto gregoriano. E essa apresentação faz parte do Enarte, como eu disse, que é esse Encontro de Arte de Belém, que é realizado há 40 anos pela Universidade Federal do Pará, pela Escola de Música da Universidade Federal do Pará, e que tem uma programação vastíssima. São 500, a programação tem em conta com mais de 500 músicos, artistas, de um modo geral, e está acontecendo em Belém, está sendo realizado em Belém até mais ou menos o dia 15 de dezembro. Não é isso? Isso. Bacana. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, teremos um pouquinho do canto gregoriano aqui no Sem Censura ao Pará. Este é o último bloco do nosso bate-papo de hoje. Vou fazer o sorteio, ter o CD e o livro para sortear, e depois a gente encerra o programa com um trechinho de um canto gregoriano. Mas vamos fazer primeiro o sorteio. Vou sortear o CD da Deise Adário, que nós temos aqui. E vai para o Paulo Fernandes, nosso telespectador, e o outro, que é o livro Renato e a Trasladação, o assunto que nós falamos hoje aqui no Sem Censura ao Pará, conversamos com o autor do livro, vai para o Minuco, é isso? Que participou pelo Twitter, está aí. Ele fez perguntas, eu acho, sobre o livro, inclusive, se eu não estou enganada. Você ganhou, então, o livro Renato e a Trasladação. E a gente encerra com essa apresentação do grupo de canto gregoriano, que vai fazer uma apresentação sábado, às 18 horas, na Igreja das Mercês, e vai mostrar um pouquinho aqui para a gente do que será essa apresentação lá. Um grande beijo e até amanhã, ao Minê da Tarde. A te levavi, anima mea, Deus meu, em te confido. A te levavi, anima mea, Deus meu, em te confido. A te levavi, anima mea, Deus meu, em te levavi, anima mea, Deus meu, em te lutou. NON KONFU